É isso aí, José Maria Trindade. E agora na linha com a gente, Marco Antônio Vila, nosso historiador Marco Antônio Vila. Ô Vila, tudo bem com você depois desse voto da Rosa Weber, que é tida como fiel da balança? E até levantando já uma bola pra você, Vila, o Gilmar Mendes, covardemente, evitou dizer o nome do Lula. Ele tentou dar a impressão de que estava fazendo um voto ali genérico. O Barroso, na vez dele, já começou citando logo o Lula, pra mostrar que o caso era relacionado ao ex-presidente da República, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diga aí, Vila. É, é, eu acho tudo, quer dizer, vamos ver como vai continuar a sessão, né? Se é que ela vai continuar, né? Porque é bom lembrar que ainda nós temos, foram cinco votos, faltam seis votos. Dificilmente a sessão vai se encerrar hoje. Então pode ser até que resolvam, no máximo, ouvir mais um voto e transferir a continuação pra amanhã. É provável. Porém, evidente que o resultado será seis a cinco contra o Lula, que afinal tudo passa pelo Lula. Agora, como é que nós podemos, a princípio, vai, no calor da hora, interpretar o voto da Rosa Weber, que era o voto realmente que deveria ser, que todo mundo queria ser o resultado do voto. Ela que é decidir. As pressões das ruas, das redes sociais, dos setores patrióticos do Brasil. Foram eles, é que, com essa pressão, ontem, por exemplo, foi um papel fundamental. Uma manifestação como ontem e os dias anteriores, nas redes sociais, evidentemente que deixa claro ao Supremo que a sociedade civil não está dormindo. Portanto, é uma vitória momentânea, momentânea da sociedade. Por que momentânea? Porque, certamente, estão urdindo algum tipo de manobra. Estão urdindo, inclusive, agora, nesse minuto, durante o intervalo da sessão. É bom lembrar, as imagens da TV Justiça não desmentem, que no momento que foi encerrado, foi suspensa a sessão Melhor de Sempre, imediatamente o Lewandowski e o Marco Aurélio deram a volta, passaram, a próxima Carmem Lúcia, foram conversar com o Celso de Mello. Irritadíssimos, tal. Ou seja, podem estar tramando alguma coisa quando a sessão for reaberta. Mas, foi uma vitória. Mas, é uma vitória de momento, que não resolve a crise política, nada daquelas questões mais estruturais que eu insisto em dizer. Agora, o Zé Maria matou mais uma vez o acharado. O Zé Maria pode ser um grande ministro do Supremo, inclusive. Ou o que o Zé Maria disse. Vai ter muita manobra para impedir ainda a prisão do Lula, mas ele será preso, tudo indica. Agora, é difícil não prendê-lo. Mas, quando o setembro chegar, Toffoli, ao assumir a presidência, certamente vai pautar essa D que trata justamente, no fundo, dessa questão, em geral. E aí vai querer tirar o Lula da cadeia. Porém, se o Lula passar um mês, dois meses, três meses na cadeia, num país como o nosso, Felipe, já vai ser uma grande vitória. Mas, eu insisto em dizer, a vitória momentânea é uma vitória da mobilização política da sociedade civil brasileira. Exatamente. Parabéns aos brasileiros que foram às ruas. A gente incentivou aqui nesse programa, mostrou a importância. Tem muita gente que diz, não adianta, a pressão não adianta nada, não vai mudar a voto dos ministros, o circo está todo armado. Mas, a Rosa Weber tinha uma posição claudicante, de modo que a pressão da sociedade foi muito importante. Enquanto o Vila estava falando aqui, a nossa produção subiu a foto a qual eu me referi, da conspiração ali de bastidores entre os ministros Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Como o Vila disse, eles ainda podem inventar uma solução maluca para adiar a prisão do Lula. Mas, se a tendência for seguida, ela deve acontecer. Não sei se a sessão vai terminar hoje, se vai terminar amanhã, se eles vão conseguir adiar por mais tempo. Mas, a tendência é que o placar termine em 6 a 5. Vila, que coelho que eles podem tirar da cartola nesse momento? Você falou aqui do Dias Toffoli, a gente sempre lembrou aqui nesse programa que ele assume a presidência do STF em setembro. E aí ele pode pautar a ação que a Carmen Lúcia resistiu a não pautar. A defesa do Lula está lá pressionando a Carmen Lúcia até agora, para que ela paute a ação. Mas, felizmente, a Rosa Weber entendeu que ela não estava sendo julgada, que o julgamento se referia especificamente ao HC do Lula. Vai ser difícil eles inventarem uma manobra, hein, Vila? Vai ser. São esses próximos cinco meses até lá, né? Até a posse do Tófilo, que é regimental, lembrando ao nosso ouvinte, que o mandato do presidente é de até dois anos. Nem todos ficaram dois anos, né? Pode ficar até dois anos. E aí você tem a rotatividade, e pela rotatividade é o Dias Toffoli que assume a presidência. Uma característica da nossa Suprema Corte, que, por exemplo, não existe na Suprema Corte norte-americana. Agora, a questão toda, agora começa uma nova batalha, né? Tudo isso que nós vimos nessa parte da sessão é terrível. O voto do Gilmar Mendes é uma das coisas mais pavorosas que eu já ouvi, né? As acusações gravíssimas em relação à imprensa que ele fez, né? Chamando de chantageista. Isso é terrível. Chantageista. Dizendo que ele ligou para diretores do jornal O Globo, né? Ou seja, para os diretores, de alguma forma, pressionaram o jornalista que tinha feito a reportagem. Coisas tenebrosas, entre outras tantas barbaridades. E o mais terrível é que ele chegou de Portugal para fazer essa grande manobra e perdeu, né? E furou a fila, afinal não era ele que seria o segundo voto pelo regimento. Furou a fila, votou, acabou a votação, saiu correndo e pegou a aviança e foi embora para Portugal. Quer dizer, é algo inaceitável tal. A grande questão é que o STF continua sendo um problema para a democracia brasileira. E mais do que isso, essa estrutura aqui daí, desses três poderes da Constituição de 88, já deu o que tinha de dar. Hoje, é importante que é uma grande vitória, mas não podemos, é a velha história, a árvore não pode esconder a floresta, né? Hoje foi uma vitória que tem a ver com as mobilizações de rua de ontem, nas redes sociais, né? A vitória de todos os brasileiros, tal. Uma grande vitória, é verdade. Mas a guerra, para ser vencida, ela é muito longa e envolve uma mudança estrutural do Brasil. E a gente tem sempre de ficar atento ao que nós falamos hoje, durante toda a cobertura da PAN. O Brasil era um país do futebol, hoje virou um país da política e é muito bom. Eles não gostam. Gilmar Mendes, em Portugal, disse que um jornaleiro hoje quer discutir decisões do STF. E falou com desprezo. E nós falamos o contrário. Ainda bem que um jornaleiro quer discutir decisões do STF. Isso faz bem para o Brasil. E hoje, acho que tem brasileiros que sabem, na ponta da língua, os 11 do STF, mas não sabem os 11 do TIT. E isso é muito bom. Quer dizer, a questão que se coloca é que mudou o Brasil. A elite atrasada, arcaica, velha, corrupta, antipatriótica, não mudou. Então, esse confronto sobre se o Brasil que quer nascer e essa elite traidora da pátria, que está na estrutura de Estado, vai continuar. Foi uma grande vitória. A gente não pode abaixar a guarda. A luta continua. E ela é longa. Mas não podemos, por outro lado, não saborear a vitória que tudo indica. Vamos aguardar a continuidade da sessão. Então, ocorrerá. E é algo que parecia impensável. Eu confesso, sinceramente, falei, número de vezes, nos microfones da Jovem Pan, que seria 6 a 5 para o Lula. Eu achava que a Rosa Weber, e não ia suportar as pressões, ficou muito claro hoje na sessão. Marco Aurélio, Lewandowski, especialmente, e do Gilmar Mendes, ela não ia suportar aquelas pressões. Ela suportou o voto dela com um voto muito bem feito. Feito por outros, porque sabemos que ela não tem condições de redigir aquele voto. Mas é um voto bem sustentado. Foi uma grande vitória. Agora temos de continuar a letra. É aquela velha frase atribuída ao Jefferson, mas era muito usada pela UDN no Brasil. O preço da liberdade é eterna vigilância. A questão que se coloca hoje no Brasil é se o preço da nossa liberdade é ficar vigilantes. Até um dia construirmos uma nova ordem legal. Exatamente. A gente, enquanto a Rosa Weber estava votando, a gente estava fazendo graça aqui, questionando quem será que escreveu esse voto da Rosa Weber? Quem será que trabalha no gabinete dela, que foi o responsável? O voto era bom, né, Felipe? O voto era bem sustentado. Foi um bom voto, citando toda uma bibliografia estrangeira que certamente não é do domínio dela, das questões nacionais. Mas é bom lembrar que todos os votos do Supremo, nos seus gabinetes, você tem os juízes auxiliares, né, que acabam produzindo ou todo o voto ou parcela considerável dele. E no caso dela, a gente sabe, eu me referi várias vezes hoje, a Sabatina de 2011, que foi um verdadeiro desastre e tal. Ela foi muito mal. Por isso que é uma responsabilidade que presidente a gente vai eleger e por que isso é importante. Porque vai renovar, por exemplo, eles mudaram a idade para 75 anos. É provável que o ano que vem saia Celso de Mello, saia Marco Aurélio Mello e é possível que algum outro ministro já atinja o tempo de serviço, não, a idade saia. Portanto, a questão da eleição presidencial, ela é muito importante, que leva a uma renovação do STF, que é certamente o desejo da maioria do povo brasileiro. É isso aí. Vendo pelo lado bom, a Rosa Weber pelo menos se revelou uma grande leitora de Teleprompter, por exemplo, ela já pode começar nesse caminho. José Maria Trindade, quer falar? Diga, Zé. Sim, em outras ocasiões o voto da ministra Weber era escrito exatamente pelo juiz Sérgio Moro, né? Pois é, Sérgio Moro que foi assistente da Rosa Weber no julgamento do Mensalão, que o Marco Antônio Vila acompanhou em detalhes. E agora...